Fala tricolores, bem-vindo ao canal do Esquadrão de Aço. Se você é um torcedor do Bahia ou simplesmente um fã de futebol em geral, este vídeo é para você. Então, sente-se, relaxe e vamos mergulhar no mundo fascinante do tricolor. Além disso, se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveite para se inscrever agora e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Renato Paiva parabeniza o Bahia pela atuação no empate com o Jacuipense e confia na conquista do título. O técnico Renato Paiva elogiou a atuação do Bahia no empate em 1 a 1 com o Jacuipense, na tarde deste domingo, 26, na Arena Valfredão, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. O comandante pontua o gramado ruim, mas destacou o número de oportunidades criada pelo tricolor. Dar os parabéns para meus jogadores. Mantivemos a estrutura que estamos trabalhando e desenvolvendo. Parabenizar meus jogadores que fizeram um jogo muito competente em condições difíceis para nosso estilo de jogo. Mesmo assim conseguimos gerar 12 oportunidades de gol num piso que tem influência no desenvolver do nosso jogo é para parabenizar e sentir orgulho do que fizeram aqui. Sabíamos que o Jacuipense é uma equipe organizada e que ia apostar na transição. Essa é a vida das equipes que querem propor jogo. Muitas vezes vão encontrar os adversários que estão dispostos a não jogar. Eles fizeram um gol praticamente na primeira vez que chegaram, mas nossa equipe manteve a estrutura e o critério do jogo. Ao perder gols, voltamos um pouco a ser aquele Bahia do início, que criava muito e perdia gols, afirmou na entrevista coletiva. Temos um jogo em aberto. Estamos em alerta. Jacuipense é muito boa e equipe não está na final por acaso e sim por méritos. Agora é esperar que a fonte nova encha até o teto. Vamos viver os grandes dias da fonte nova com a nossa torcida, que marque presença e nos ajude a ganhar o jogo está 50 a 50, completou. Não se esqueça de deixar seu like, para que o YouTube sempre te recomende as últimas notícias do Tricolor. A partida de volta acontece no próximo domingo, 1-2, às 16h, na Arena Fonte Nova. Quem vencer conquista o título estadual, enquanto um novo empate leva a disputa para os pênaltis. Paiva está confiante no triunfo do Esquadrão de Aço na finalíssima. Faltou um pouco nos momentos de definição. Em outros parece que o goleiro do Jacuipense foi dos melhores em campo fazendo um conjunto de intervenções importantes. Portanto, faltaram esses momentos em ter a bola dentro do gol, recordando o início de temporada em que criávamos, mas não fazíamos muitos gols. Vou satisfeito com o que a equipe criou, mas faltou o último toque para colocar a bola dentro da baliza. Mas não deixamos o adversário ter tantas oportunidades e isso é importante da nossa parte. É um passo que demos, mas precisávamos ganhar. Nesse momento a final continua empatada. Mas acho que com o nosso gramado e nossa torcida teremos uma tarde muito bonita no próximo domingo, disse. Maior vencedor do campeonato baiano, o Bahia atenta a 50ª taça. Atual vice-campeão, o Jacuipense busca o primeiro troféu. E aí, galera, o que acharam desse vídeo sobre o tricolor? Espero que tenham gostado. O Bahia é muito mais do que um clube de futebol, é uma paixão que corre nas nossas veias e que nos une em um só grito de guerra. Que possamos continuar apoiando nosso tricolor de aço, incentivando cada jogador, e mostrando que a nossa torcida é a mais fiel e vibrante do país. Então, é hora de colocar a camisa do Bahia, levantar a bandeira, e fazer o nosso time brilhar. Obrigado por assistir ao vídeo, e até a próxima. Vamos Bahia!